E aí Cabecei 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 Ai essa bola Tá lá mesmo, menos 50 Tem um A aqui, tem um A Tá bem no fundão, bem no fundão Dá C4, dá C4 aqui, dá C4 aqui Tá um meio e um B ali Marca L, marca L Marca L, marca L Marca L Esse era o AW O outro tava no meio Pode vir tanto o tapete quanto o L Vou até marcar Dá um clube Não tá tapete E aí E aí E aí Só ruxar A aqui na loucura Minha banga 10 por cima aí e vamos entrar Bora Vai na frente que eu bango tudo Vocês bangam pra mim, bora Drop as bang Flashbang out I'm throwing flashbang Slaping Flashbang out Tudo ar mano, tudo me ar 53 Tiago, Tiago, Tiago Cinco Menos 53 53 Boa E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?